Por que ficaste triste? Por que te desalmaste? Por que te distraíste? Qual esquina tu erraste? Voavas com o vento, dançavas como as ondas Que as gemas colocaste em teus sonhos Não mais te reconheço, perdi os teus caminhos Porque não te mereço mais A mais maravilhosa cidade amorosa Serás pra sempre o meu jardim Das curvas arquitetas De um sol de ouro asteca De um verde que sandece Quem vê jamais esquece Levanta e olha o moço O Cristo alpinista Quem sabe ele não desce a cidade Te quero novamente Alegre, vaidosa, mas humana com quem crer em ti A mais maravilhosa Cidade amorosa Serás pra sempre o meu jardim A mais maravilhosa Amém. 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 Amém.